Ei, se vai ter peixe eu não sei, agora minha dozinha ta certa Eu mesmo não vou confiar no tio Fabrinho, naquele galego pescador Aquele galego que pegou um peixe de 300 quilos, só você da mentira Vai ser tanta da mentira, se vai ter peixe eu não sei, eu sei que minhas dozinhas estão garantidas Eu vou confiar em ninguém, comprei um pedaço de carne ali, um espetinho e ta feita a pescaria Eu nem ai para peixe, guardar meus dois litinhos E é sobre isso, feriado em Penedo, partiu pescaria, minha doz ta garantida Eita minha gente que mudou viu, lembra do ultimo barquinho que foi da pescaria Hoje uma lanchazinha viu, não mudaram, vamos embora Eu acho que hoje o rio vai estar para peixe viu, vamos embora Hum hum, quem eram eles Noa do galego ta aqui já esperando vocês Não vou esperar esse é o ninguém Voltamos 5 e meia da manhã, pescaria ficou marcada para 8, o primeiro peixe ta pegando agora Ta revoltado ai, botou na revolta toma uma dose de cachaça É forte pô, café todo de cachaça Calma galego, beijar já Não tem nada de beijar não Vixe que empresta, quer beijar é, vixe Ai gente tem nem graça Galego E pior que o galego ta com quanto jeito hein? Dois, três, um mole e um pão de um carinhado Eita hoje eu sei que não tem peixe mas a piranha ta bem na frente E agora a piranha ta pronta O tirador de pesco chegaram, isso aqui já pegou o primeiro peixe Ei já comprou umas quentinhas porque sabe que peixe não vai ter não meu irmão Com o Nossa Senhora Olha, esse aqui, tio, você garanta quantos quilos de peixe hoje? Garanto não muito, mas belos peixes Belos peixes, no final da pescaria a gente conversa Se você for lá pra Zalagoas, naquela terra boa pode ser medo Lá vai ver o rio bonito, é o rio de São Francisco e a cidade de Peneto Lulú, agora aí você entende, viu Lulú? De peixe eu não sei, mas de vara sim De peixe eu não sei, mas de vara você entende Pescador, entenda disso aqui, dessa caixa térmica aqui Por favor, fiquem por aqui porque eu sei que peixe não vai estar agora Qual a desculpa que não tem peixe hoje? Hoje é feriado de Peneto, o peixe está de folga Então é a sua desculpa, vá Na verdade, chegar uma hora da tarde na pescaria Nada a ver, o rio está aí, o peixe está aí Eu já saí seis horas da manhã na pescaria com meu tio Eu nunca peguei um peixe, olha Toma isso aqui, toma isso aqui Me dê aí, Juninho, me dê aí Toma isso aqui, que é disso que você entende Porque de peixe não Gente, mais uma vez, será que a gente vai sair no zero a zero Porque Matheus e Caúma pegaram mais de oito peixes Vai perder para as crianças mesmo Mas tem três pescador, muitos de pescador A menina vieram e botou a gente no bolso É só por isso, tem peixe que não, eu tenho certeza Aleluia Minha gente, por Nossa Senhora, pegamos o peixe, me tira Eita, Tucunaré bonito Eita Aleluia Aleluia Babau, pegou, pegou, pegou Pegou o que, homem? Pegou o Tucunaré, tio Pegou, tio Tucunaré grandão, pegamos Agora vai dar certo Pegou Eita, pegou E já estavam acendendo fogo, viu? Mas só que não chegou a acender, não Porque eu tinha peixe, mas agora tem Pegamos, tio Eu peguei, Aron, eu Mentir para vocês, né? Mentir da pescador, não pegaram peixe O cara quer segurança, foi lá que pegou, né? Cadê? Qual a desculpa agora, hein? A gente tem que dar oportunidade para os iniciantes Que nada, meu irmão Vocês só estão entendendo isso aqui O cara foi lá, botou a vara E estavam tudo julgando o casamento Meu irmão, pai, esse rapaz é desempenhado Para pegar o peixe Desenrolado, porque Para fazer a porta, eu tiro também Para dizer que foi vocês Que assinam o grupo de vocês, pescador Vai dizer que vocês que pegaram o peixe De mentira Equipe de mentira O material, o material Foi quem? Tá que nada Resumindo, vocês só dão para mentir A verdade é essa Qual o maior peixe Qual o maior peixe Qual o maior peixe que você já pegou Rapidinho, o maior peixe, o quilo Quantos quilos tinha? O maior peixe Só 19 E o seu? Uns 32 É isso Pescador é isso Olha ele duvidando Mentiroso Dentinho mole Vai caindo o dentinho E eu comecei a pescar Pescaria boa, acabou a isca Eu disse Meu filho, esse dentinho mole na boca do meu filho Aí ele disse Não papai, esse dentinho está mole Esse dentinho não cai Eu peguei o dente, arranquei o dente Ele isquei Ainda peguei 14 rubalos com o dente dele Mole na boca Pegou o quê? 14 rubalos com o dente mole E isquei o dente do dente Você pegou 14 peixes com o dente Você não está pegando um peixe Com 30 camarão que tem aqui Para o Nossa Senhora Está mentira Gente, foram para o outro lado Pescaram Pescaram e compraram Fala a verdade Eu passei a rede do Rio Porque esse filho foi eu Não tem pescarinha Está aqui Eita, meu primo E aí, meu primo Eita, meu Deus Arrasaram demais Eu salvei a tarde de vocês Passei a rede Que eu sou pescador Ei, me leve nesse lugar Para me pescar, velho Não pesquei nada ainda Caraca, fresquinho Olha, vamos comer agora Uma xilazinha E uma carapazinha Que delícia Não entra não Não entra sem instrução não Meu Deus Não entra Tiaguinho saiu daqui Dizendo que ia pegar peixe Que isso e tudo e tal Já tem uma hora Vamos ver, né E eu confio nele Pescador nato Já já ele chega por aqui Vou mostrar para você o peixe que ele pegou O morde Car cair Carca e o Morde Não dramatize Música Derrubou o Márcio no Rio Olha o Thiago doido da peste Ele só queria seu jet ski irmão Eu sabia disso Ele só queria seu jet Olha o Márcio Interesseiro O vice-Tiago derrubou o Márcio Música Amigo é um deles Que ajuda amigo Esse é o fio da pescaria Peixe não Mas cachaça assim Viu Júlio Vai Júlio Toma